Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133255121. Alô, amigos, estamos de volta com o programa Ponto Net, num novo ambiente. Não lá no nosso amigo Fernando Soares Brandão, no Box 21, mas visitando outro amigo, o Rodrigo Lozina, na Alfa Mídia. Não esquecendo que o melhor happy hour da cidade é no Box 21, Vida de Bar, dos dois lados do balcão, na Carlos Von Cozeritz, número 304. E vá lá, nessa época do ano, o sanduichinho à Box é uma boa, uma boa pedida, o sanduiche à Box, acompanhado de um bom espumante, de um bom vinho. A carta de vinhos do Box 21 é maravilhosa, mas vamos falar hoje com o Rodrigo Lozina sobre qualificação, capacitação. Um dos problemas, o calcanhar de Aquiles de nosso país. Nós temos necessidade de gente qualificada em todas as áreas. Nos faltam engenheiros, nos faltam médicos, nos faltam profissionais de nível superior. E na área de informática não é diferente disso. E a Alfa Mídia, empresa do Rodrigo Lozina, é especializada nessa área. Rodrigo, como é que está a capacitação? Como é que tu vê a necessidade de empresas e pessoas, principalmente as pessoas, estarem cada vez mais capacitadas nesse mercado que cresce extremamente competitivo e que empresas de fora do Brasil competem com profissionais aqui do Brasil? Exatamente. Hoje em dia, a gente vive uma situação curiosa no Brasil, que nessas áreas específicas, a área de tecnologia e da informação é uma delas, mas também áreas como engenharia e várias outras relacionadas, principalmente nas áreas exatas, em que na verdade nós não temos uma falta de mão de obra, nós não temos uma carência de empregos. Existem empregos, são empregos bem remunerados e nós não temos hoje profissionais qualificados para assumir esses postos de trabalho. Esta é uma, talvez, a principal, a mais relevante razão até de existir da Alfa Mídia. Nós trabalhamos justamente nesse processo de apoiar o estudante, às vezes alguém que terminou um curso técnico, alguém que está fazendo ou recém terminou uma faculdade, eventualmente alguém que está mudando de área, em que nós damos justamente capacitação em termos de ferramentas, de metodologias, de técnicas, que o mercado de trabalho vem buscando nessas áreas, principalmente no caso da Alfa Mídia, nas áreas de tecnologia da informação e design. Então são áreas, hoje, em que as empresas não conseguem completar seus quadros. E quando pensamos, em particular, em tecnologia da informação e, principalmente, em desenvolvimento de software, qual é a matéria-prima dessa indústria, da indústria do software? Não precisamos de madeira ou pedra ou outro recurso natural. Precisamos de profissionais que são quem desenvolve os produtos, tanto para o Brasil, inclusive para o exterior. E faltam essas pessoas. A nossa indústria de software não cresce mais hoje, não por falta de demanda, não por concorrência com empresas de fora, não com concorrência com multinacionais. As empresas de software hoje, no Brasil, não crescem mais porque não encontram profissionais qualificados no mercado para compor seus quadros. Então, veja, nós temos hoje uma situação em que ainda temos muitos jovens em situações de risco social, ainda temos sérias carências na educação, nós ainda temos pessoas que procuram conseguir uma posição digna, um salário respeitável, uma oportunidade de crescimento, e, em contrapartida, nós encontramos várias áreas e as áreas de tecnologia, em particular, em que nós não produzimos mais, nós não crescemos mais, nós não geramos mais riqueza para o país, porque não temos profissionais qualificados. Então, isso é uma distorção, isso é uma perda de oportunidade muito grande. Quer dizer, nós estamos perdendo uma oportunidade de endereçar uma série de questões que são extremamente importantes para o país. A Alphamidia é uma empresa que está fazendo a sua parte nesse contexto, aproximando o jovem da empresa. Nós temos uma grande proximidade com as empresas que contratam, com as empresas que buscam completar seus quadros, que têm uma carência de profissionais nessas áreas, nós entendemos o que essas empresas precisam, e nós temos uma atuação muito forte no mercado, principalmente do jovem e do profissional dessas áreas de tecnologia. E entender o que falta a eles, quais são as carências que eventualmente existem na formação deles, quais são os tipos de conhecimento, os tipos de ferramentas que eventualmente ele não dominou, ele não teve oportunidades, muitas vezes no ensino formal, até porque muitas vezes são coisas muito dinâmicas, às vezes é uma ferramenta lançada há seis meses atrás, uma metodologia desenvolvida há dois anos atrás, e que simplesmente não existe no mercado formal, na escola, na faculdade, um ensino adequado que prepare ele para ocupar aquela posição no mercado. Então a Alphamidia fica nesse meio do campo, tentando contribuir um pouco para endereçar essa questão que para nós é muito importante. Rodrigo, nós podemos pegar alguns exemplos assim. Vamos pegar a China e a Coreia. Investiram fortemente em infraestrutura, e a infraestrutura, eu falo estradas, ferrovias, hidrovias, aeroportos, infraestrutura de telecomunicações, que é para o país poder deslanchar. Isso aí não funciona. Mas educação e ensino, que são duas coisas diferentes, esses dois países quebraram paradigmas ainda nos anos 60, início dos anos 70. A Coreia, ainda nos anos 60, que era um país terceiro mundista, era um horror, e hoje, se você pegar a lista dos dez veículos top no mundo, quatro ou cinco são coreanos, inclusive desbancando Rolls-Royce, BMW, Volvo e outras companhias internacionais, principalmente as americanas e até mesmo as japonesas, que tinham chegado antes. E começa a acontecer a mesma coisa com a China. A China está se qualificando, formando por ano o que falta de engenheiro no Brasil por ano. Eles formam por ano 200 mil engenheiros, e aqui no Brasil nos faltam 200 mil engenheiros. Como suprir essa lacuna desta infraestrutura de pessoas, de peopleware? Tem o hardware na informática, mas tem o peopleware, tem as pessoas, a inteligência. O que fazer para diminuir este gap? O Brasil está a léguas de distância, porque apesar de ter largado na frente, porque nós éramos mais desenvolvidos que a Coreia e a China nos anos 60, mas ficamos para trás, cometemos alguns erros de avaliação política e de investimentos em nosso país. Isso vai responder depois de um rápido intervalo. Este é o ponto, ponto net. Alô amigos, o programa ponto net apresenta os últimos acontecimentos do cenário político e empresarial num bate-papo descontraído com gente que é notícia. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 5133 25 51 21. O programa ponto net dessa semana está visitando a Alfa Mídia, empresa do meu amigo Rodrigo Lozina. Te deixei uma pergunta no final do primeiro bloco do programa. E aí? Bom, o problema todo é que não existe uma resposta simples para isso. Seria muito fácil se houvesse uma solução, um caminho, que a gente dissesse, basta fazer isso e tudo se resolve. O problema é complexo. É complexo principalmente porque é uma questão de como o país se enxerga, como nós nos pensamos como nação, inclusive. Veja, alguns elementos disso. O primeiro deles. Quando nós pensamos em quais são as profissões do futuro, se você perguntar para um pai, para o que ele gostaria que seus filhos fossem, o que deixa ele seguro de que essa é uma profissão adequada? Qual é a resposta? São profissões, muitas vezes, tradicionais. Um médico, um advogado, um administrador. Áreas como a tecnologia da informação, por uma série de questões, em parte por serem muito novas, não são vistas como aquela opção para o futuro. E, Rodrigo, até mesmo as áreas de engenharia, o pessoal pensa em engenharia só como engenharia civil, construir prédio, e não é isso. Exato. Se você pensa, quando fala em um engenheiro versus um advogado, um médico, bom, um engenheiro, para ser doutor, ele tem que ter doutorado. Um médico, um advogado, teoricamente, só pelo fato de ser um médico, um advogado, ele tem um status. Nada contra, nós precisamos de médico, nós precisamos de advogado, qualquer país precisa disso. São profissões importantes. Mas a realidade dos fatos é que o Brasil não está aproveitando uma oportunidade que a China, que a Coreia, que a Índia, que vários outros países enxergaram. Há uma enorme oportunidade de crescimento em certas áreas específicas. E que algumas nações estão construindo, estão saindo do terceiro mundo, indo para o primeiro mundo, com essa aposta. Bom, uma questão é visão. Quer dizer, enxergarmos que estas áreas representam potencial para o país e para as pessoas individualmente. Mas não é só isso. Qual é o segundo aspecto? Bom, são áreas de ciências exatas, são áreas de ciências, são áreas de matemática. E aí, quando pensamos em vamos preparar o nosso jovem para isso, o que nos deparamos? Nos deparamos com a questão do nosso ensino fundamental. Quer dizer, o quanto nós estamos preparando as crianças hoje para serem futuros cientistas, futuros engenheiros, futuros profissionais de áreas das exatas. Quer dizer, o ensino de matemática hoje é algo que é visto como, se perguntar para uma criança, é um horror, é difícil, é algo que elas não querem no Brasil. Quer dizer, nós perdemos também essa oportunidade. Pegar hoje um jovem e convencê-lo a ir para essas áreas, bom significa lidar com todo o ensino de 10, 15 anos que apresentou dificuldades em relação a isso. É uma... E, Rodrigo, um negócio que tu tocas, é importante falar do gosto pela coisa. Os próprios professores, que foi uma classe que até os anos 60, início dos anos 70, era extremamente bem considerada e bem remunerada em nosso país, os governos, no geral, jogaram o magistério, as carreiras do magistério, não cumprem aquilo que prometeram os professores. E dizem que a culpa é que tem muito professor, não, tem pouco professor, e o professor está muito mal qualificado, porque o Estado não investe mais nos professores, na qualificação deles. E a gente vê recentemente esse concurso aqui, que teve por magistério, a formação das pessoas que foram ensinadas por outros professores, para ver como está ruim a formação. Nós não estamos investindo no básico desses países. Se tu colocasse bem a Índia, outro país que investiu muito em educação. Exato. O problema, como eu tinha dito no início, é complexo. Nós temos que mexer na questão de educação fortemente. Precisa-se mudar completamente o que nós entendemos como educação hoje, para lidar com a realidade atual. Nós temos que preparar muito melhor, já na base, já as crianças, para daqui a 20 anos, termos eles iniciando carreiras profissionais nessas áreas. E não só isso, temos mais um outro desafio muito complexo, que é a questão do inglês. ou seja, veja, também, e aí também é uma questão de como nos entendemos como nação, como nos entendemos, a nossa posição e a posição do mundo, e como nós nos relacionamos com o resto do mundo. O brasileiro, ele não enxerga a língua inglesa como uma questão estratégica. É difícil até para o empresário brasileiro pensar e se dar conta de o quanto a nossa carência de domínio da língua inglesa nos fecha as portas de um mercado que hoje é globalizado. Então, quando a China faz negócio com o resto do mundo, o profissional, até o profissional que está lá desenvolvendo um software ou trabalhando em um projeto de engenharia, ele fala em inglês com o resto do mundo. Um indiano que está desenvolvendo algum projeto para o resto do mundo, ele fala em inglês. Nós não podemos ser competitivos globalmente se não falarmos inglês. Então, veja, nós estamos aí com um conjunto de questões. E no centro de tudo isso está uma questão política, está uma questão de percepção política dessa nova realidade. Nós, de fato, cometemos muitos erros estratégicos politicamente ao longo das últimas décadas. E aí eu não estou criticando um governo específico, seja um governo no sentido de um presidente, ou seja um partido, ou seja, inclusive, uma ideologia. De uma forma geral, toda a nossa estrutura política das últimas duas décadas cometeu vários erros quando a gente compara com todos esses países. Nós perdemos várias oportunidades. Nós temos que parar, eu creio, nesse momento é. Não, espera, para. Vamos olhar o que a gente está fazendo. Vamos olhar o que os outros países estão fazendo. Alguma coisa a gente está fazendo de errado. Vamos nos repensar um pouco. Vamos redefinir algumas prioridades, redefinir algumas estratégias. Nós não estamos falando de nenhuma resposta que vá mudar esse país em 2, 3, 4, 10 anos. Nós estamos falando que nós temos que repensar como nós entendemos educação, como nós entendemos tecnologia, como nós entendemos inovação, como nós entendemos a formação do profissional do futuro. Nós temos que pensar tudo isso agora para, ao longo dos próximos 10, 15, 20 anos, construirmos uma nova posição para o país dentro do mundo. E isso é complexo. Isso significa um pensamento de longo prazo. Não é um pensamento que vai dar retorno em 1, 2 anos. Então, quando você me pergunta o que nós fazemos, a resposta é complexa. O que eu posso dizer é, como empresa, como alfamídia, como empresário, eu enxergo essas questões. Eu atuo nessas questões dentro da visão que eu tenho e da que a minha empresa tem. Eu, inclusive, busco discutir, busco posicionar isso onde eu posso influenciar. Em questões políticas, em questões de entidades, em discussões com faculdades, em discussões pedagógicas, eu procuro expor um pouco disso. E, muitas vezes, isso é novidade. Muitas vezes, é alguém que... Ah, quer dizer que o meu profissional que eu estou formando em informática tem que saber inglês? Sim. Se você é uma faculdade de informática, você tem que ter duas, três, dez cadeiras de inglês. Ele tem que sair sabendo ler, escrever, ouvir e falar em inglês. Aí você chega na faculdade e diz isso. Quantas ouvem? Quantas aceitam? Quantas entendem que isso é necessário? Se você falar com as empresas, elas vão dizer na hora. Sim, precisamos disso. Então, existe hoje uma distância entre a academia e empresas. Existe uma distância entre as instituições políticas e esses dois elementos. Nós temos uma série de elementos nesse país, que formam esse país e que não estão enxergando essa questão e que não estão conversando entre si em relação a ela. É um problema complexo. Rodrigo, ainda sobre a língua estrangeira, é interessante. Há alguns anos atrás, falava, nós vamos ter que aprender japonês. O japonês fala inglês? Ah, nós vamos ter que aprender alemão. O alemão fala inglês? Vamos ter que aprender chinês. O chinês fala inglês. Enquanto o nosso país fizer programas de governo e não programas de nação, nós não fizermos uma grande consertação, como gostam de dizer os políticos, do que a gente quer para esse país, nos próximos 20 anos, nos 30 anos, nós vamos continuar nessa. Porque vem um, faz uma coisa, vem outro, faz outra, ou desfaz o que o outro fez. E Japão, Índia, China dispararam. Eu dei esse exemplo porque é só pegar os livros de história. Nos anos 60, China, Índia, Coreia, estavam atrás do Brasil, economicamente falando. E nós éramos um país em desenvolvimento e que ia para frente. E estancamos, paramos. Para encerrar o nosso bate-papo de hoje, nessa visita à Alphamídia, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do que a Alphamídia oferece para o nosso mercado, para aqueles jovens e para os empresários, as empresas que precisam de pessoas qualificadas. Pois não. Bom, nesse sentido, a Alphamídia atua no mercado de tecnologia da informação, no mercado de design. E, recentemente, nós recebemos da Autodesk, que é a fabricante do AutoCAD e do 3D Studio, ferramentas usadas para arquitetura, para engenharia, e no caso do 3D Studio também, na área de games, na área de filmes, recebemos o título de um centro oficial Autodesk. Ou seja, estamos abrindo, sempre atuamos no profissional de desenvolvimento de software, de rede, sempre atuamos no profissional de design, agora estamos também atuando no profissional de arquitetura, no profissional de engenharia. Como é que é essa atuação? O que nós fazemos aqui são cursos focados nas reais necessidades do mercado para essas áreas. Então, o raciocínio é, quando uma empresa contrata um profissional, o profissional que ela busca no mercado, o profissional que terminou uma faculdade, ou terminou um curso técnico, ou, enfim, está entrando nessa área, o que ela tem que ensinar lá dentro, porque, no final das contas, ele não sabe. Foi como nós começamos a construir a empresa, há 11 anos, 12 anos atrás, que a gente via, opa, pega um estagiário de design, ah, mas você tem que ensinar Photoshop para ele. Tu pega um estagiário de web design, ah, mas você tem que ensinar Flash, Dreamweaver. Enfim, ferramentas. Às vezes também metodologias. Hoje a gente já trabalha com gerenciamento de projetos, metodologia PMI, ITIL. A gente busca sempre ver o que há de mais moderno na área, quais são as ferramentas, quais são os players, quais são os fabricantes de software, quais são os institutos, quais são as metodologias utilizadas, o que, enfim, a empresa precisa. Em primeiro lugar, nosso objetivo é ter uma formação justamente naquelas questões que são essenciais para o mercado de trabalho e que, de uma forma geral, há uma carência na formação do estudante, do profissional entrante no mercado. Isso significa uma atuação tanto na pessoa física quanto uma atuação nas empresas, em que, muitas vezes, elas têm as equipes e precisam de uma formação específica para qualificá-los para determinadas atividades. Por fim, eu vou fazer uma afirmação aqui. Se você estiver bem qualificado, emprego não falta. Tem muita empresa procurando profissionais qualificados. E o que falta é justamente isso. E mais, o curso 2 é o inglês. Exato. O ponto maior, além, e muitas vezes essa é a falha da pessoa que se preocupa demais com a sua especificidade, ah, eu tenho que ser um bom profissional de Photoshop, de desenvolvimento de software, é também ter um bom domínio do inglês. Rodrigo, www.alfamidia.com.br, que está aí, o Roberto Aguiar está botando aí na tela. Endereço e telefone? O telefone é DND51, de Porto Alegre, obviamente, 373-2100, e nós estamos na Avenida Cristóvão Colombo, 1496. Sede própria, muito bonita, que o Roberto Aguiar depois vai mostrar umas imagens para vocês. Este é o ponto. ponto net. Tchau. 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 Tchau.